As pessoas que olhem. Tá. Um, dois, três, quatro... Acabou já? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. A morango ficou até empolgada. Aí o tipo, esse daqui... Acabou! Eu sei que é boa, meu amor. Fala, cadô! Fala, eu peguei a minha... Você é minha, gente. Ai, eu não sou madadinha, que eu tava... Tava boa, né? Boa! Caraca! Ai, meu pai, do céu. Não, deixa ela, deixa ela. Não, tem uma aqui, ó. Por que você fez isso comigo? Faz mais isso comigo, não. A Elia! É sério, já tá ficando lá, lá. Não beijo pra beber. Ninguém vai beber, só a gente. Não beijo pra beber? Não. Só a gente. Só a gente. Não deixa. É desobreço isso. É você vai levar um e que tá continuando. Obrigada, Tietchan. Não sou obrigada. Ai, 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 ai. Você sabe o que é isso, né? É uma pessoa incontinuária. Olha, ele já pulou na piscina. Ele já pulou. Ele tá... Foi! Ele tirou a calça. Ele tem uma mão participada. Ele tem cerveja, mas tá bom. Eu quero cerveja. Não, tem ice também. Tem? Cadê o ice? Ice. Eu quero ice. Quero ice. Eu acho que eu não tenho mais. Eu quero um. A questão agora é a seguinte, eu sou a líder, eu mando aqui. Senta lá. Senta lá, senta lá, não vou zoar. Não, não, Lia. Senta lá. Não, você não manda na brincadeira. Eu mando porque eu sou a líder. Mas eu fiz na brincadeira. O Big Brother na cidade é o maior retorno do faredão. É. O Big Brother é mais liberal de todos. É mais orgástico. É. E um brinde a quem deu pra gente esse ice e essa cerveja. É Big, é Big, é Big Brother. Senta. Senta, vamos. Senta agora o boss. Volta pra ficar fora. Cuida a sua vida. Senta aí, senta aí todo mundo. Senta aí todo mundo. Lena, senta lá, senta lá. Will, você vai querer participar? A gente vai lá. Vai dormir? Então tá, senta lá. O desafio pro cadouro. Não, não, agora eu sou a líder. Eu fiquei 18 horas, eu estou com o joelho ralado e outras coisitas más. Então eu vou fazer um desafio pra todo mundo. Porque o boss, ele mandou a ice depois que eu chupei a laranja. Como eu fiquei 18 horas junto com o boss, eu sou livre do desafio. Não, mas é fácil, é fácil. Ah, eu fiquei todo mundo choco a laranja. Bota o microfone. Eu estou livre do desafio. Não recebe o doido. Vai esperar, porque pra você... Sim, sim, calma. O Serginho, você era louca. Vai todo mundo, as meninas vão mostrar como elas gostariam. E os meninos vão mostrar como eles fariam. Adoro! Inclusive o Jimmy e o Serginho. Se vocês pegassem uma raça, como vocês tratassem uma raça... Não pode ser o golpe? Não, não, não. É raça. Olha, a Lena tá valendo. Claro, 18, 18. Não, não, mas eu vou fazer, eu já fiz. Eu faço de novo. É, Lena. Faz a boca não. Faz a boca não. De forma clara. É, ninguém, ninguém, ninguém. De ninguém, aliás, eu não gosto de ninguém. Ela não gosta. Então eu vou falar. Ela tá liberada. Ela tá liberada. Ela faz com a banana. Ela faz com a banana. Eu não sou lésbica. Pode sentar, não vai embora, não. Eu vou pra piscina. Ela vai pra piscina. Então vai. Então vai pra piscina, mas no final. Não é pra piscina, nem é cachorro. Mas no final. Não é pra piscina, nem é cachorro. Não é pra piscina, nem é cachorro. Eu tô desafiando todo mundo. E todo mundo viu o direito pra isso. E você cuida sua vida e cai sua boca. Você caça a boca. Você quer mais laranja ou você se importa de trocar saliva? Não, tem que ser a mesma. A mesma. Mas na hora que chega é a hora. Pode dar uma novinha, né? Não é, mas não vamos chupar. Não é, mas vamos chupar. Uma, vocês chupam. Uma, outra nova. Eu jogo um icezinha, resolve o problema. Cadê a outra laranja, Cadu? Não, vamos outra laranja. Eu chupi ela toda. Quer que eu pegue outra? Olha o peijinho, passando mal. Chupa toda. Divide em quatro. Cadê o outro pedaço? Beleza, beleza. Jói, sabe que é bom. Parabéns, viu? A gente nunca fez bem. Aí a pessoa fica se esforçando. A primeira vez que o homem passou a língua na minha bunda, eu fiquei morrendo de medo. Nossa, tanto lugar pra passar a língua. Serginho, Serginho. A primeira vez que o namorado passou a língua, um paquera, passou a língua na minha bunda, eu fiquei apavorado. Serginho. Serginho, a primeira vez que fizeram sexo anal, você gostou? Quê? Quando te fizeram algum bafão anal, você gostou? Querida, se você pergunta a Caipa, você me pergunta a ti. O legal, o legal. Você gosta de sexo oral? Eu não quero. Eu fazendo? Com vocês, a laranja. A laranja. Mas eu acho que eu também devia ser organizado. Você é a cara da sua boca, da vida, da sua vida. E da laranja. Uma laranja aqui. Ele já tem a laranja dele. Uma laranja pra você. E a Fernanda compartilha. Pode ser, Fé? A laranja vai chupar também? Vai chupar também. Vai todo mundo chupar. Vai nem uma banana, não? Não. A gente vai fazer como a gente gostaria que fizesse a gente. E são três segundos, não é? Três segundos? Quatro segundos. Não, vocês dobra. Todo mundo faz ao mesmo tempo? São seis, então. Claro que não. Claro que não. Tem que focar. Calma, gata. Não adianta, que a gente já bem indicatou. Vai, vai. Vai, Serginho. Serginho. Vai com vocês, Serginho. Peraí, Bih, você tá louca? Tá louca. Fazer olhando pra quem? Não, pode fazer olhando pra todo mundo, olhando pra quem quiser. A cara do Serginho. Vai fazer olhando pra mim. Vocês vão conseguir ver? Vamos, pode ficar acossegado, vai. Ah, mas o Serginho tá abertinho. A câmera até virou pra lá, velho. Gente do céu! Ela é a lista. Nossa! Tá com muita força. Vai com... Nossa, Serginho, você gosta do negócio? É, parece que gosta. Você já fez. Serginho, você gosta do negócio. A morana tá te desaprovando. Se você perder pra ele, ó, você tá fudido, vai. Nossa Senhora. Serginho, vira hétero, Serginho. Serginho, vira hétero. Chega, Serginho. Solta. Eita, você tá louca? Vai cair, se machucar. Eu não vou fazer, eu vou abrir a frente. Não, você não vai. Eu não vou, eu não vou. Nem fez um pouquinho. Eu não vou, eu não vou. Cadu. Então tá, então eu chupo uma banana rodando pro Cadu. Não, Cadu, faz pelo menos dois segundos. Vai, continua aí, vai. Já chuprei dez segundos. Vai, vai. Ele vai, lógico que ele vai. Vai. Não faz um louco. Ó, 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 vai. Ai, Cadu. Como você gosta que fazem em você. Ai, que... Vai. Cara do Cadu. Não é? Não é? Não é, Cadu, é a sua vez. Vai, Cadu. Vai. Um, dois, três, até o cinco. Isso ali, ó, deve ser cinco pessoas em cada negocinho. Vai. Ele vai ficar desmoralizado. No Cleis. Um, dois. Cleis. 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 É lá na clara. Cuiduza vida. 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 Olha a cara que faz com uma perequita. Que nem o filme, Branquia. É. 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 Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Não vale. Vai, vai. Não vale. A cara da fé. Eu nunca peguei uma na mão assim, entendeu? É que eu nunca peguei uma na mão assim Mas você tem que abrir e conversar com ela Você não tem que olhar e conversar? Vai Isso, fica mais fácil Meu composismo é esse, Cadu Vai, vai É que eu não gosto de chupar a periqueta Calma aí, segura Segura com as duas mãos assim Vai, vai Não é pra brincar? Então, vou brincar Vai, vai Vai, Cadu Não tem um clitóris aqui Gente do céu É que eu não lembro mais, né? É Vai, Cadu Vai Cara, eu tô bastava Tem que olhar pra menina Não pra Tem que olhar pra periquita Não pra menina Tem que olhar pra periquita Não tem que olhar pra periquita Não tem que olhar pra periquita Eu quero parar de rir Vai, vai Quer ver se ela tá sentindo prazer Ai, gente, eu tô no grau Tá bom, tá bom, tá bom Caraca Não acredito, vai, Fernanda Vai ser você Tá bom, vai Olha, gente, mudou a safra E aí, eu maro a que 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 eu maro a...